E aí pessoal, tranquila? Quem falou Denison no canal Pozzani Vídeos, trazendo mais um vídeo aí de Far Cry da nossa série. Far Cry, óbvio. Então vamos lá. Nas últimas missões aí, a gente tem feito algumas missões secundárias e nesse vídeo não vai ser diferente. Como eu te expliquei em outros vídeos aí, eu vou, de certa forma, trabalhar pra upar o nosso personagem primeiro, pra depois tomar a missão principal do jogo. Então, o que eu tô pensando? Eu tô pensando em tomar essa torre aqui, dessa torre do sino aqui de baixo, pra liberar essa área toda aqui do mapa pra gente poder ver. Então, eu vou tomar essa torre e acredito que tomar essa estação aqui, né? Vou sair matando todo mundo aqui, já pra liberar uma parte dessa parte aqui de baixo do mapa. Então, vamos fazer assim. Eu tô aqui, né? Então, quando eu chegar nessa torre aqui em cima, eu volto já de lá de cima pra mostrar como a gente tem feito durante a série toda. E hoje não vai ser diferente. Então, vamos lá. E tem uma habilidade aqui pra ganhar. Vamos lá. Gostade de aumentar da ferramenta de reparo. Montador de elefante. É, mas custa dois, né? Vou pegar essa aqui, ó. Direção focada. Que não tem nada a ver com uma foca, hein? Sem com foco. Então, piada horrível, né? Então, é o seguinte. Vamos fazer isso. Porque o nosso objetivo é liberar a parte do mapa pra poder pegar pele, mais pele de tigre de bengala, né? Pra poder equipar a nossa munição pesada aí pra poder guardar mais coisas. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou dar um corte no vídeo e já volto de lá daquela torre. Chegamos, pessoal. Chegamos. Chegamos no estilo, hein? De helicópterinho aqui, hein? Normalmente sempre tem gente ali na torre, né? Então, eu vou pousar o helicópterinho aqui, mais ou menos longe. Vamos lá. Vamos pousar ele aqui de leve, na boa. Esse helicópterinho, quando ele tá no chão, ele parece aqueles motorzinhos dois tempos funcionando. É daorinha, mano. Beleza. Vamos lá. De 12, não. Bom, vamos fazer uma panorâmica aqui na volta, né? Pra ver se não tem nenhum inimigo, mas com certeza deve ter, velho. Ó, bicho tem um monte. Vamos lá. Parece que a torre tá vazia. Vamos ler o que tá escrito aqui. Alerta de saúde e segurança. Pagamin gostaria de lembrar que as torres dos sinos de Kirat foram condenadas oficialmente por várias violações de saúde e segurança. Eu acho que eu já li uma parada dessa, mas... Vou nem continuar. Beleza, facada aqui. Eita porra, tem um bagulho de abelha aqui na torre. Bom, e agora? Eu entro com... Eu já passei por um bagulho desse com abelha, né? Não deu nada. Vamos ver se... Bom, tô com as minhas balas recarregadas, né? Bom, eu não entendi muita coisa dessa... Ah, beleza. Só subir aqui. E já sobe aqui. Beleza, já subiu. O primeiro andar da torre. Já quebra aqui. Nossa, tem um monte de abelha aqui, velho. Já pega essa... Essa paradinha aqui. Bom, tem uma missão secundária ali pra destruir o caminhão, mas eu não vou atrás dela, não. Eita, meu senhor, o ar tocou aqui. Pera aí, deixa eu atender ele primeiro. Beleza, pessoal. Voltamos aqui. Era a minha mãe me ligando, mas vamos continuar. Deixa eu destruir essa caixa aqui. O bagulho de abelha tá ali embaixo. Ah, olha. Que malandril, hein? Beleza, a gente já sobe aqui. Vamos continuar subindo. Cara, esse barulho de abelha dá muita agonia, velho. Muita, muita agonia. Vamos lá. Olha, tem até uma... Uma ponto cinquenta aqui pra gente brincar. Vamos subir mais. O pessoal tá quase spotando a gente. Beleza. Agora a gente vai dar uma de... Nossa, tem mais... Nossa, desculpa, pessoal. Tem mais um, velho. E agora? Nossa, quanta abelha, velho. Ops. Ah, mas não precisa dar aquela volta ali. Vamos por aqui, pô. Meu, se algum cara viesse atrás da gente nessa toa, ia ser muito engraçado soltar essas abelhas e tudo. Vamos lá. É, vamos ter que entrar aqui nessas... Nessas... Nessas madeirinhas fracas. Vamos subir aqui. Beleza. Subimos. Não, não, não. Nossa. Essa foi na sorte. O carinha tava caindo pro lado direito ali. Beleza. Beleza. Já sobe mais um. Tá difícil, mas aí tá conseguindo avançar. Tem alguma parada de abelha aqui do lado, velho. Cadê? Bom, cadê o rádio, que é o foco, né? Vamos desbloquear o mapa. Excelente, hein? Mexe em duas, três coisinhas que ele acha que tá certo e... Tá desbloqueado. Carinha levando o corpo. Olha que sinistro, hein? Beleza, hein? Tá no topo aqui dessa torre. Olha aí. Tem arma nova ali, grátis agora, né? Excelente. O bom de você ir liberando as torres, essas coisas... É que você libera a arma nova, tá ligado? Então é... É bom, é muito bom. Beleza. Então aqui alto pra caramba. Agora, qual é a segunda parte que eu falei que a gente ia fazer no vídeo, né? Deixa eu descer daqui primeiro. Que assim eu falo. E tá mais, sei lá, silencioso ali embaixo. Desceu. Quase que bate a cara no meio desse pedrão aqui, velho. Beleza. Pessoal, vamos... É o seguinte, eu não vou fazer agora essa missão secundária que vocês estão vendo aí no mapa, no canto esquerdo. Tem um paraquedinho ali, né? Eu não vou fazer agora, não. Mas, eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no mapa. A gente já tá com esse canto aí, ó. Que beleza. Mapa revelado, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai liberar essa estação aqui. Nesse mesmo vídeo. A gente vai fazer o... Já liberou a torre. Agora é só essa estação. E aqui já tem o leopardo nebuloso, que precisava para outras coisas. Que no próximo vídeo, talvez, a gente já caça ele. Se a gente achar pelo caminho, ótimo. A gente já caça ele pelo caminho mesmo. Mas, se não, no próximo vídeo a gente vai fazer. Mas, vamos agora para a estação de pesagem de Kirati. Ou Tea, como preferir. Eu vou para lá. A hora que eu chegar, do mesmo jeito, eu aviso. Aviso não, né? Eu faço um corte no vídeo. Já de lá. Beleza? Já venho já. Pessoal, voltei. Voltei, voltei, voltei. Então, chegamos aqui na base, né? Ela é na beira de um rio. Rio para um lado. Estrada para o outro. E montanha para o outro. Vamos pela parte da montanha ali. Que talvez dê negócio. Ah, tá. Beleza. Arma de aluguel. Tá. Meu medo aqui nessa região são esses elefantes, meu. Que tem muito elefante aqui. Parece que se eu precisasse de pele de elefante, eu estaria feito. Opa. E assim, elefante não é um bicho do mal, tá ligado? Mas quando ele... Se você provoca ele, alguma coisa assim... Vocês já viram no outro vídeo lá, meu. Que foi... Que a força do bicho é descomunal, tá ligado? Força do rinoceronte, do elefante... Puta que pariu, velho. Beleza. Vamos por aqui. Vamos tentar mapear os nossos inimigos. Vamos lá. Achou pouquinho só nessa primeira passada, né? Bem pouquinho. Meu medo... É eles chamarem os reforços lá, porque... Aí o bagulho fica tenso. A gente consegue... É... A gente é foda, né? Nós conseguimos ganhar, mesmo com o reforço? Conseguimos, mas... É tenso. Bom, pelo visto, só tem esse baratinho aqui pra eles chamarem reforço. Então eu vou atirar nisso. Com o silenciador mesmo. Torcer pra acertar aqui. Ninguém ouviu? Ufa. Ainda bem que ninguém ouviu. Não, a caixinha tem que abrir. O tiro tem que ser certeiro. Boa. Desabilitamos o alarme. O alarme quebrou, fio. Vamos ver se eles vão ver o que tá acontecendo. Eu vejo você lá. Meu Deus. Olha, ele está lá. O alarme quebrou. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Mudando o magasino. Vá, vá. Vamos ver essa vez. Ok, vamos acabar. Eles viram os nossos amigos ali, mas não viram a gente por enquanto. O ideal é a gente sair daqui, né, meu? Por mim! Espere, senhoras e senhores! Foi ligeiro esse nosso movimento, hein? Deixa os dois ali se ferrar, deixa os dois espiões ali. E vamos tentar ir por esse lado aqui. Pegar todos eles pelas costas. Será que a gente consegue? Ai, ai, ai. Caramba. Um headshot. Boa. A gente já levou um. O pessoal já acabou com os amiguinhos ali. Bom, pelo visto a gente vai ter que apelar, né? Pagar de Rambo. Porque acho que é só esses que tem aqui. Eles estão tudo... Nossa! Eles estão tudo meio empilhado aqui. Se vacilar dá pra matar tudo. Vamos lá. Não é o jeito mais divertido que tem pra invadir, mas... Será que você apertar G essa granada aqui? Não, não... Deixa eu ver. Se eu tivesse uma granada aqui... Vou atirar uma pedrinha, tá ligado? Eu preciso aprender a atirar granada, velho. Eu não sei. Olha o maluquinho ali, ó. Tá? Tá como? Tá pronto pra morrer. Putz, os caras viram a gente. Beleza. Já foi. Nossa, quantos tiros eu teria que dar pra acertar o cara, velho? Que isso? Tô... Tô ruim de mira, né, velho? Beleza, vamos apelar. Beleza. Olha. Voou bonito ali, hein? Pronto, invadimos o rolê. Agora esse posto aqui é nosso, rapaz. É nosso. Quero ver quem pega essa porra. Pronto, a gente tem esse posto. Tem novas atividades. Trararão. Pode caçar uns animais aí... Que são únicos pra... Pra gente... Tunar... Tunar é foda, né? Pra gente upar cada vez mais nossos personagens. Beleza, pessoal? Vou parar esse vídeo por aqui. Na próxima a gente volta invadindo mais torres e mais acampamentos dos nossos inimigos aí. E é isso, beleza? Um abraço pra vocês, tudo de bom e falows. Ah, voltei. Não deixa de se inscrever no canal. É... Não deixa de dar um like. Não deixa de se inscrever, beleza? Não tem tempo para explicar. Conheça-me no meu estúdio, post-haste. Eu só voltei para me despedir e apareceu mais alguma coisinha, alguém falando. Mas, beleza. Então, é isso. Não deixa de se inscrever no canal. Não deixa de dar um like. Que vai ter mais vídeo, beleza? Agora sim, um abraço pra vocês e falou.